Mas eu não alimento ilusões, eu já não tenho mais idade para alimentar ilusões e eu sei bastante bem que não é muito provável, porque aquilo que você chamou corretamente da burguesia nacional é uma espécie de extinção. E ela é uma espécie de extinção porque não percebe seus próprios interesses. E ela não percebe seus próprios interesses porque ela está dominada há muitas décadas por uma espécie de esquizofrenia, que eu entendo muito bem. Porque eu não sou da burguesia nacional, portanto como observatório é mais fácil entender do que como objeto. Então repare, quando eu estou na minha roça, quando eu estou no meu balcão de comércio, quando eu estou na minha indústria, no chão da fábrica, eu percebo que tem uma coisa errada. É unânimo entre o empresariado brasileiro que as coisas estão erradas. Porém, quando eu aproprie na pessoa física um excedente financeiro qualquer, ainda que empresa quebrada, o baral é rico, e hospedo no rentismo, dá-se então a esquizofrenia. Eu percebo que a coisa está errada, mas como eu perco aqui e ganho ali, eu quero conservar o ganho e procuro subornar ou convencer ou participar do processo político, estressando os outros custos que agravam a minha competitividade sistêmica. A saber, o custo dos tributos, o custo do trabalho e o custo da previdência. Não é mera coincidência, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma previdenciária é a grande agenda. Como é que a gente sai dessa esquizofrenia? Não é combinando com os custos, é por força. Então você tem que ter decisão, e aí os economistas, por favor, me corrijam, de estressar pesadamente, de forma lúcida, correta, fazendo que as outras variáveis sejam coordenadas com essa, mas um dos preços centrais da economia, que é a taxa de juros, tem que ser trazida pelo governo para um ponto qualquer abaixo da rentabilidade média dos negócios. E aí eles querem interditar isso colocando, a Marinha engoliu, por exemplo, a independência do Banco Central. Inclusive com a descontinuidade de mandatos entre a direção do Banco Central e a presidência da República. Por quê? Porque querem desinterditar esta saída, esta rota de fundo. E essa rota de fuga agora está favorecida, de novo, pelo lado bom da coisa ruim. Qual é? É que nós estamos na iminência de uma crise bancária. Passamos tão gravemente da conta, que hoje a contabilidade dos bancos está brincando. Então você tem como expressar isso via política monetária, não é? E a isso nos remete a necessidade de um ajuste fiscal que dê coordenação e sustentabilidade a isso. E possamos introduzir na lógica de enfrentamento de uma possível inflação que está remotamente distante da nossa expectativa, pelo menos uma inflação provocada por excesso de demanda, pela tragédia toda, fazer isso via um esforço muito concreto, muito concreto, de expansão da produção industrial no país. Começando por aqueles setores que têm capacidade de estar lá nociosa, uma série de outras questões, que não são triviais, nenhuma delas é fácil nem trivial. E agravando a concorrência bancária. Felizmente para nós, e eles também lutam muito contra isso, o Brasil ainda mantém o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estatais. Porém, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estatais, desde muito tempo, lamentavelmente, participam do oligopólio e dos bancos privados. E aí é preciso um governo que, de fato, tendo compromisso com isso, tire o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do oligopólio e os ponha para competir, para dissolver o oligopólio. Além de um conjunto de outras ferramentas, tipo cooperativa de crédito, etc., outras coisas, para você fazer isso. Se você tem consistência nisso, consistentemente o excedente financeiro vai começar a procurar alternativas mais rentáveis do que o conforto, a liquidez, que o título público brasileiro hoje paga. Este é o caminho para começar a desexpressar isso e os russos entrarem no nosso jogo. Porém, eu acho que parte dessa burguesia está perdida ideologicamente. E a ideia aqui é meio que neojetunista, nós precisamos nos dar a tarefa de fundar uma nova burguesia nacional. E essa agora deve ser aproveita pela juventude, associando venture capital, compras governamentais, uma série de ferramentas, ao jovem potencialmente empreendedor, criando uma grande nuvem de incubadoras de empresas para que eles possam fundar uma nova burguesia necessária para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.